Quando uma ideia torna-se matéria, ela sofre uma refração do real. Ela se muda, ela perde tudo que há de perfeito. Primeiro que existem desejos diferentes que concorrem para estar presente na pintura. E depois porque os desejos, as ideias que você tem, encontram a resistência do mundo da matéria. A pintura, para mim, apesar de estar ligada muito a um ato de prazer, do prazer de pintar e tudo mais, ela é muito feita de um conflito. Essa exposição, Pintura e Matéria, reúne sinteticamente quase 40 anos de produção. Então, tem fases muito diferentes entre si. Eu diria que isso acontece geralmente com todos os artistas, mas no meu caso, eu diria que isso é mais radical. Eu acho que o Rodrigo, na verdade, ele se arrisca e essa é uma característica dele. Ele acha que ele gosta do abismo e ele, assim, toda hora ele corre, ele muda, ele vai fundo. Não é uma retrospectiva no sentido quantitativo do termo, né? Mas eu tentei pontuar com obras de todas as fases importantes do trabalho do Rodrigo. As obras mais antigas da exposição são obras dos anos 80 e tem esses dois grandes painéis aqui, esmalte sintético sobre papel craft, que são muito marcantes dessa época. E depois do final dos anos 90, que é uma série que o Rodrigo chama de Gildiana, passa para os anos 2000, que é quando o Rodrigo um pouco sai da questão da figuração, né? E vai para trabalhar a ideia de pintura também como matéria. Essa ideia de que a pintura é matéria sobre um fundo branco. É como se uma pintura muito grande fosse condensada num retângulo pequeno de tinta. O que há de tinta naquele pequeno retângulo dá para pintar uma parede enorme, né? Então existe aí uma ideia de contenção que a mim me interessa, como se a potência delas estivesse, digamos, dependesse dessa contenção de matéria, de energia, de força e tudo mais. E aqui nessa sala onde nós estamos, né, que eu acho que é um marco importante de falar, que são as obras que o Rodrigo faz para a Bienal de São Paulo, 2010. Existe de novo uma mudança. Ele volta para a questão da figuração, uma surpresa, acho que uma surpresa para todo mundo, assim, que estava acompanhando o trabalho dele. Dá, né, para um público perceber toda essa trajetória, né, poética, toda poética do Rodrigo por meio da exposição. Dentro desse percurso de muitas mudanças, tem muitos retornos a coisas que eu tinha abandonado para fazer uma coisa que depois volta. Só que essa volta nunca é no ponto que você deixou alguma coisa atrás. Acontece sempre num ponto acima ou abaixo, o que me faz pensar num movimento mais de espiral, sabe? Não posso deixar de dizer aqui dessa exposição, é o fato de ela estar neste espaço fantástico da Fundação Iberê e que existe um movimento espiral aqui, da maneira como você sobe e desce o prédio e que a visão que você tem ampla da exposição ali da rampa é alguma coisa também inédita para mim e é uma coisa que dá um caráter muito singular e muito forte aqui nesse espaço. Essa fundação atrai muito os pintores, porque eu acho que ela foi feita para mostrar a pintura. De uma das salas você, né, você está ali, mas você vai ver o malgolo daqui e isso vai te remeter. Então a ideia é que o público mergulhe no trabalho, mas não necessariamente de uma maneira didática, né, de uma cronologia muito fixa, mas que possa perceber essas relações entre os trabalhos mas de períodos completamente diferentes. A impressão que dá é que por mais que você tente escapar, você não escapa de si mesmo. Você está sempre presente ali e isso acaba dando unidade a fases muito diferentes entre si. E aí Legenda Adriana Zanotto